E aí seus putos dragoazinha na área e vamos lá aqui pra vocês fazendo um vídeo que eu vou ter que mover vídeos e explicar o que eu estou vendo. Desta forma aqui é muito mais fácil pra mim, então eu vou fazer desta forma, lamento, mas vamos lá, na hora de mostrar o vídeo eu vou tentar editar e deixar bonitinho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver onde é que eu estou, aqui, deixa eu ver, não, onde é que eu estou, aqui, 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 e aqui, achei, vamos lá, Este vídeo é as aventuras do Madarazinho, o hacker, o pau no cozinho, isso galera, aquele cara que deveria ter caído quando o Ju caiu, o cara que vivia roubando junto, pra quem não conhece, ele é o destemido do NA, pra quem era amigo dessa desgraça, que é o Thiago Santos, nesse início é o nome de verdade dele, porque ele só anda com a carinha fake dele do Facebook do Madarazinho, O game do Madara deve ser a mesma coisa, que o Madara do anime do Naruto é um lixo, né, porque é um enredo forçado, o Madara do Naruto praticamente só existe porque o autor quer bondade, é praticamente um hack, então ele assumiu em sua condição, assim, existencial o Madara dentro do jogo, Só que ele é meio burro, né, porque, sendo muito idiota, porque a skill dele é zero, né, meu, pode, vou lhe mostrar que a skill dele é zero, e vou mostrar com vídeos, vamos lá, primeiro vídeo, essa é a primeira pegada que eu peguei dele, Nessa partida, eu só tava morrendo, só dar desculpa, chega engraçado como ele é burro, eu cheguei, na hora que eu vi ele cair no meu time, eu já pensei logo, que eu tava tentando gravar ele faz tempo já, né, aí como eu sou um gênio de pegar hacker, eu vi que ele, ao cair no meu time, ele não ia ligar o hack, e se eu jogasse sério, não ia dar certo, porque eu não ia filmar nada, então, comecei a dizer coisas pra ele, do tipo, Olha, caiu do meu time, agora vai virar moço, já é uma prova que errar, que é só pra forçar ele a ligar, e detalhe, ainda eu fiquei com desculpa, dizendo o Vitor chegar em primeiro lugar comigo aqui na sala, e nisso, eu começava a jogar, tá ligado, e arranjava a desculpa pra eu morrer, morri que só, porra, tu vai ver que tem parte daí que eu tô 0 barra 5, eu me jogava na galera, assim, só pra ver se os caras me matavam, tá ligado, e me matavam mesmo, porque os caras todo campeonato, tava o Winnie e o Garfly do lado do outro lado, E vamos lá, aqui ó, primeira pegada dele, uma das primeiras, né, quer dizer, peraí, pronto, deixa acabar, até que ele fez uma merdinha, ó, ah, que lixo burra, aí ele bota aqui, ó, ai meu deus, todo hack se acha, vamos lá, vê só, Vocês não viram nada de diferente aqui, não foi? Pois, ah, existe uma coisa aqui, que só jogadores experientes sabem que ele tá fazendo, o Madara, ele é um jogador muito noob, ele usa as duas funções do programa, tanto a UAU, como a Imbot, O Imbot que ele tá deixando é um iKey, que é uma espécie de, né, de tecla especial pra que ele atire, no caso do Madara, eu acredito que ele nem tá usando assim, ele configura essa bosta pra deixar habilitada, Que é uma função que só quem manja, quem já testou o hack, sabe o que que eu tô falando, é atirar automaticamente, na hora que ele puxar o botão, algum iKey, tá ligado, no caso, já tá ativado, Na hora que ele puxar o iKey, na hora que detectar que o alvo está sob a mira, ele vai atirar automaticamente, pelo que eu estou vendo nessa partida, que foi todas as pegadas que foram nessa partida, Eu tenho certeza que tá no direito, e vocês vão ver porque tá no direito, vocês não devem ter visto nada aqui, mas, vamos lá, deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês, Tá vendo aqui? Essa partezinha aqui, ó, esse jogador aqui, eu não lembro quem era, tá de sniper, pode ser o hino não, Essa parte, quem conhece esse jogo, sabe que isso é bugado, essa partezinha aqui, por mais que você atire, não funciona, você fica bugando aqui, nessas stories daqui, que estão perdidas na parede, Não adianta atirar aqui, mas que você esteja vendo o cara aqui, ele tá imortal ali, porque é bugado essa partezinha aqui, e o que acontece? Olha, tá vendo? O hacker, ele atira momentaneamente nessa partezinha aqui, que eu me lembro que funciona, agora essas duas aqui, ó, é tudo bugado, tá, tipo aqui até que funciona, mas tipo até um pedacinho daqui, isso não me lembro, Veja, vou rever pra você ver como é que é tudo isso, ó, na hora que ele puxa direito, para, tá vendo? Ó, e, é, pode ver as outras pegadas, exatamente, não, ele tem um controle absoluto sobre a mira, É impossível, galera, esse jogo é muito frenético pra que você pare de atirar no momento que o alvo sai da mira, pô, quem é jogador nessa porra sabe que é impossível controlar isso, Até de vez em quando você pode fazer isso, mas isso aqui é uma das pegadas que já mostra que ele não está atirando por conta própria, ele está atirando, seguindo um programa, O programa detecta que o alvo apareceu e ele atira, que aqui, ó, é exatamente, ó, 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 aqui na história, pode tirar dúvida, pode logar no jogo aí e fazer a dúvida, é bugado, galera, essa partezinha aqui, ó, pode ver, o hacker, ele dá um tempo, ó, E na hora que ele chega aqui, o alvo, ele para e continua depois que ele prossegue, vê, tá mais que provado, pô, só nessa partezinha, ó, 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 a precisão absoluta, pô, olha a forma como ele mata, pô, E sem bote, velho, sem bote, tem pra onde, tem nem pra onde, agora vamos a segunda pegada, Esta é a segunda pegada, mostrando que ele está de uau, e lagado, ele só não matou os cara, porque a conexão dele é igual a ele, não presta, Então, veja e observe, sem meus, minha narração Ah, tem o Stone Lau ali, me lembrado, eu não sabia que era o Stone Lau, não lembrava Percebeu? Aqui é normal, aqui qualquer um poderia ver, já que o alvo se movimentou ao longe, daria, qualquer pessoa perceptiva saberia que ele estava ali, tá ligado? Agora, nota isso, tu tá vendo alguma coisa aqui? Como é que esse corno adivinhou que esses caras estavam chegando aqui, ó, 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 vamos do começo, ele não tem observado esse lado, Na hora que ele viu o Carfly lá na casa do caralho, ele simplesmente, ele ignorou esse lado aqui, Mas veja como é que ele descobriu que os caras estavam vindo, ele não olhou, ele olhou praticamente pela, eu tô jogando uma resolução alta, Isso aqui é uma resolução alta, é widescreen, tá ligado? Não tem como ser a resolução dele, porque por mais que eu bote aqui 1920, 1080, não vai adiantar, ele não vai ter esse ângulo de visão, Porque veja só onde é que tá esse negócio aqui, ó, isso aqui, ó, tá travando ele, ó, 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 pronto, visualizou o Carfly, ó, Do nada ele olhou pra o tronco da ponte e simplesmente soube que os caras estavam vindo, não dá pra ouvir passos, não dá pra ouvir passos, Não dá pra ouvir passos, tá vendo, ó, 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 esse é o Hino e esse é o Stonewall, ó, desgraça, ele só não matou pro carro do lag mesmo, Porque o Hacker, o Hacker tá recalibrado, vamos só mais uma vez, só pra vocês entenderem o que aconteceu, Vem, 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 ó, 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 o que nunca faz? o que é que pariu? não corro no rio não corro no caralho não corro no pingo não sei como é que não veio não sei não sei como é que ele vai não sei como é que ele vai só deixei o cara passar lá se tivesse me arrastado meu pingo tá bom tem 50 300 agora o que é claro só dois jamming isso é pro é pro é pro não consegui analisar os movimentos dele que tá muito leve porra não sei o que é isso? olha o que é isso? nãoミ as coroem é esse que é? não é isso? se não se derrubar não são piensas é isso Pronto, no caso, vamos do começo explicando. Note aqui, um jogador decente não sabe onde é que estão os jogadores. Por mais que isso aqui, veja só, olha, tinha quatro jogadores vivos. Esse aqui é o Hino, e esse aqui é o K-Fly, essa nega aqui, Leona Negra. Veja só. O Hino caiu. Veja só o que que acontece. Olha, ele está tentando matar o Hino. Ele está tentando matar o Hino nessa posição, mas olhe para esse lado. Ele não está nem aí preocupado com esse lado aqui, porque é como se ele estivesse sabendo como todo mundo está. E aí ele está sabendo, ele está de wow. Ele está vendo todo mundo do outro lado lá, e ele nem se preocupa mais com esse lado aqui. Ele nem sequer olha para esse lado aqui, olha, ele está nem aí para esse lado aqui. Olha. Olha a forma como ele está pegando cobertura, está vendo? Não está nem aí para esse lado ali. Olha. Essa trocação com o K-Fly, realmente, o K-Fly também está halagado, e nem ligo. Qualquer zerruela poderia matar. Mas observe direitinho. Olha. 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 O K-Fly. Olha. 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 perímetro dele, ele tentou matar mas logo que eu apertar aqui você vai ver ó e não morrendo em seguida, ele simplesmente queria matar o freg que ele deixou ali no chão, pra ninguém papar né, já que todo hack gosta de pagar de fodão não trabalha como equipe porque é um Zé Ruela que acha que tá ligado, é normal roubar, tem que ser brasileiro é uma desgraça dessa, vamos continuar e vamos lá, ele simplesmente ignora esse lado aqui, ó, novamente, ó, tá nem aí, ó ó, ó ó, ó, ele girando, tu tá vendo isso aqui? isso aqui, ai ele adivinhou, ele tava trocando, como é que ele adivinhou? ó, ó ó, ó pra onde é que ele tá olhando olha o que que ele faz olha o que que ele faz, tá legal esse barulho que escutou agora, é o inimigo dele, porque o mini radar aparece só pra quem tá vivo, quem não tá morto não aparece o mini radar não olha como ele adivinhou que esse cara tava aqui perfeitamente aqui, ele não olhou nem pro outro lado, ele não olhou pro outro lado um jogador normal, galera olha por todos os lados, porque o cara pode arrodear, pode cercar entendeu? tem dois jogadores vivos agora observe como ele sabia onde é que esse cara tá e ele não olha pra esse lado aqui, ó ele nem não olha pra esse lado aqui, ó ó, olha a perfeição, saca só ó, ele não tá nem aí pra esse lado aqui, galera e esse outro aqui, porra, foda-se é como se eles soubessem que os cara tá aqui, ó saca? ó, já acabou a balinha dele a balinha dele, da vectorzinha dele acabou vai pegar a P90zinha, agora saca só o que ele faz ele viu os cara ruxando desse lado olha o que que ele fez ele viu, galera ele viu pela parede ele tá vendo, ele tá de olho, ó tá vendo? nessa partezinha aqui, ó na certa fica o marcador, o quadradozinho em cima do inimigo vendo que ele tá ruxando pra cá e o que que ele faz, ó ó ele só não matou por causa do lag e é porque ele é burro, porque o personagem ele tá bugando aqui, ó porque como é hacker, tá ligado? o hacker ele é meio idiota às vezes ele não detecta e não atirando ele vendo aqui, ó a marcação de tiro tá pegando toda nessa parede aqui o tiro dele e ele é burro, tá ligado? ele não sabe sair da cobertura de maneira correta ó é? e não matou fuzilou a parede, tá vendo aqui? ó, fuzilada e o cara tá vivo lá agora vê ó ó, a perfeição quem tem essa perfeição, galera? eu sou um jogador profissional eu até dou uns tiros na parede ele simplesmente parou de atirar na hora que o cara sumiu, pô tipo, tu, tu, tu e saiu eu faço isso, faço mas não é tão fácil assim não, galera esse cara faz direto pode observar aí, ó ó esse cara é um lixo, pô esse cara é um lixo se você chamar ele pro X1 manda ele gravar esse cara fica um lixo um lixo eu aposto minha conta esse cara fica um lixo por mais que esse cara diga que pode ter melhorado tem a noção básica esse cara não presta vão por mim ó, ó, ó ó, ó olha essa parte assim que coisa linda olha que coisa linda agora, vê só ó a precisão absurda que tem que ter um cara pra mirar e atirar desse jeito ó tá vendo? parou de atirar tipo que precisão é essa, galera isso aí não existe não, pô você não consegue, tá ligado adivinhar o momento certo que o cara vai pular, não, pô não tem como não, pô ó ó e parou de atirar, pô ele faz isso direto, pô o cara não consegue fazer isso não sem dar um tiro na parede, não, pô ou, tá ligado sem por acaso deixar o cara passar sem por acaso conseguir atirar é o mais fácil, é isso, tá ligado não tem esse jogador, não, pô não tem, não vamos lá, vamos continuar ó ele não olhou nem pra esquerda mais e nem pra direita quer dizer, no caso pra direita e nem pra esquerda tinha dois jogadores ele nem sequer tá preocupado com esse lado aqui porque ele sabe que os dois estão aqui ainda nessa casinha, pô olha ó tá vendo? ele olha ele tá lá ele sabe que tá lá ó o que acontece aqui, ó ó na hora que o cara aparece ele simplesmente troca tiro e para de novo mostrando que esse cara tá com o iBot ligado configurado pra atirar automaticamente na hora que ele puxar o iKey que na certa é o direito que eu percebi na certa nem eu acho que não é o direito porque esses caras, jogadores assim tá ligado geralmente eles botam outro botão ele vem sempre configurado com alto e pra alguma coisa assim tá ligado eu debulhei esse programa na época que saiu lá no NA na hora que eu comecei a ver ah, estão usando iBot deixa eu ver que programa é isso aí eu debulhei aquela bosta saca só aí ó ó ó ó ó ó a maior prova que ele tá de programa hack é aqui pra quem conhece sabe como é que funciona é isso aqui ó tá vendo isso aqui o que ele fez ele atirou bugado ele saiu rapidamente da mira ó onde pegou o tiro tá vendo ele simplesmente girou e já atirou automaticamente porque o alvo apareceu durante dois segundos ó ó isso aqui já é entrega pra ele se eu fosse gêmeo já tinha banido dele por causa disso aqui ó tá vendo ele atirou na parede isso aí porque o alvo ó apareceu momentaneamente aqui ó ele tá vendo ó tá vendo ele aqui esse personagem aqui olha lá ó isso aí é porque somado ao lag dele atira sozinho não é ele que controla tá ligado é o hack que controla isso aí às vezes dá esses tiros assim na parede porque como ele desceu em um ângulo ruim a mira ele não deixou aberta o ângulo não tá aberto então o que acontece o hack não consegue abrir por muito lado aí ele vai lento aí quando ele atira tá ligado às vezes ele faz aquele racho tá ligado tá ligado aquele racho que banhou os jogadores que a gente descobriu que você tá aqui e ele se arrastou na mira tá ligado arrastou na mira até o alvo certinho exatamente o aimbot ele é categorizado por aquilo ali aquela mira tá ligado quando ela racha assim tá ligado ou é um jogador muito noob ou é um jogador que tá usando hack tá ligado porque arrastar a mira assim até o alvo assim do chão é é muita noobice ou muito roubo vamos de novo pra vocês entenderem ó o vento e ele sabe os dois estão aqui ele sabe olha o que aconteceu sabe o que que é isso ele atirou sabia que o hack atirou ele deve ter apertado sem querer o botão tá ligado do iKey dele que não deve estar configurado no direito atirou e no susto ele foi esquivou é sempre assim galera quem usa hack na hora que ele percebe que vai atirar em um ângulo que vai denunciar o cara ele desiste ele aperta espaço e sai rolando pneu doido pra evitar eu não tô brincando não isso é sério eu não tô inventando não vamos lá ó é novamente galera atirou de maneira suprema deu poucos tiros na hora que o cara apareceu e conseguiu acertar na certa bem pouquinho vai ver ó ele bugado ele tá alagado tá ligado poucos tiros aí pronto o cara resolveu matar logo o madara e se fudeu porque o madara tá de hack ó já era tá ligado o hack ele é filho da puta ele fica acertando pra matar na cabeça pra dar tiro na cabeça pode perceber que até o hino morreu com um tiro na cabeça quer dizer o hino não quem foi ali é porque o hacker é o seguinte ele que esse jogo ele é muito filho da puta né se você notar o personagem quando ele levanta ele abaixa a cabeça pode ver que ele abaixa a cabeça e quando abaixa a cabeça pega no corpo é pra quase impossível o hacker acertar na cabeça é mais fácil matar no corpo tá ligado porque essas armas mas segura o dedão elas são muita bala e pouco dano vamos de novo aqui pra vocês entenderem tá olha se eu botar aqui pra tu ver o tiro onde é que foi eu entendi pra tu ver como é que funciona só pra vocês entenderem ó é parece que saiu sangue olha o tiro onde é que foi certinho nele na hora que ele viu que ia atirar dessa forma que ele viu isso aí denuncia já baniu duas pessoas que só atiravam assim tá ligado dessa forma por causa que o hacker ia atirar sozinho aí na hora que segurava o Yankee fodeu o Carfly tirando o dono tá vendo aqui é a morte dele e ele não olha pra direita e nem pra esquerda ele sabe exatamente onde o cara tá aqui eu me lembro que eu tinha ido rushar feito doido pra morrer vamos lá vamos pro próximo aqui esse aqui pronto aqui é bem interessante aqui é bem olha olha isso galera ele atirou perfeito não quer dizer eu fui mal galera não posso falar não primeiro assiste sem eu falar nada não mas não pu joga só é foda joga sozinha é foda pronto já percebeu que é ladrão né quem é acostumado quem sabe como é que funcionou o aimbot sabe o que ele fez aqui primeiro ele tá né setado realmente com o aimbot pra atirar automaticamente veja a precisão novamente tudo isso aqui que eu tô mostrando pra vocês é uma rodada só ó veja só como é que ele atira e para exatamente na hora que o alvo sai da mira continua na hora que o alvo aparece e para novamente quando o alvo sai da mira e detalhe todo jogador ladrão gosta de usar armas como vector tá ligado porque são armas com muito dano tá ligado e esconde muito o roubo deles tá vendo parou exatamente na hora que ele saiu agora saca isso aqui olha isso velho olha isso só os pezinhos dele apareci momentaneamente e ele atirou é o hack meu velho o hack ele atira sozinho isso é a maior prova que ele tá usando o hack é tá atirando sozinho só se segura o dedão e deixa o hack atirar sozinho meu velho ó ó parou meu velho que isso ó mandou ó isso velho as perninha pô as perninha ó o kaflai rindo sabe que ele tá roubando pra caralho aí agora olha essa cena filha da puta o stone law saiu daqui ó o que que ele fez pegou pô pegou pô que isso você ladrão porra que maniabilidade porra nenhum esse filho da puta isso aí é ladrão porra olha isso caralho quem é jogador sabe que isso aí tá roubando porra isso aí ó o aiki dele ó pegou o cara parou exatamente na parede ali ó ó as perninha olha olha isso velho não tem não condição não porra por mais que o cara seja um jogador bom não tem essa precisão toda não e aqui ó a maior prova que ele não tá com o direito ligado quer dizer o direito não o aiki não é só o direito tá ligado que tá tirando sozinho ó vê ó tá vendo ó ele não puxou atira sozinho na certa ele tá segurando alguns alt que é um botão rápido ou então outro botão tá ligado que alguma coisa fácil pra ele aí ó não tem fraude não pô não tem fraude não cara isso é ladrão ah é que eu ia morrer ainda pronto vamos pro próximo vídeo o último vídeo esse aqui é o melhor vídeo notem eu não vou falar nada vou ficar calado deixa eu botar no começo e vamos lá e não é coa eu vou ficar aqui um novo aqui não tá nem aqui dentro não tá nem aqui dentro joga uma bomba aqui dentro vai é a guerra dentro porra que bomba que tem caralho acho que morreu como é pra isso aí ele veio ele veio na hora que eu comecei vai pronto percebeu ele está alagado ao extremo ele está teleportando agora note o que ele fez aqui logo de cara o Inu sensei está nessa partezinha aqui ele está vendo o Inu sensei lá ele está vendo lá ele está vendo o Inu sensei camperando ele olha pro lá mas ele está preocupado na hora que começou a atirar lá geralmente o jogador habilidoso sabe que vai ter tiro mas saca só ele foi antes do Inu atirar um jogador esperto poderia fazer isso que ele fez poderia eu faço isso direto eu espero escutar barulho ofensividade de um lado para atacar olha que Inu nem atirou primeiro foi ele que foi ele está vendo o Inu virando o Inu está de silenciador não escuta porra nenhuma nesse tiroteio não tem como escutar vou só mostrar de novo tá vendo ele já foi lá você aproximando você dá pra escutar que o Inu está atirando aqui exatamente desse lado mas ele não se aproximou galera isso aí simplesmente ele foi na não adivinha e Inu pelas coxas para quem não entendeu o Hacker ele fica além do quadrado em cima do bonequinho tipo fica um quadradozinho em cima do bonequinho fica uma linha apontando para onde ele está mirando e é exatamente esse artifício que o Madarazinha o lixo velho está utilizando entendeu por isso que ele está adivinhando aí vamos lá só não matou Inu porque ele está lagado mesmo tá ligado ele está muito lagado porque o Hacker está trabalhando bem agora nota aí só o Hacker arrastando saca ó o lag da porra o Winnie chega a dar raiva agora nota isso aqui olha o Stone Lau está vendo o Stone Lau está trocando tiro está metendo o bala todo mundo e sai correndo tu viu alguma coisa o Stone Lau indo embora não viu saca isso aqui olha esse filho da puta aliviando o Stone Lau está olha só ele está sabendo que tem um cara campeando aqui vamos lá vamos voltar para vocês verem que eu não estou mentindo ele está lagado para caralho ele nem bota a cara galera olha ele adivinhando o Stone Lau onde ele estava e HS esse cara aí ele não matou acho que é porque ele queria matar de coronhada tá ligado do jeito que eu conheço como é gente burra que como ele está de hack ele sabe que todo mundo está vivo ele nem apertou o tab se bem que o tab dele não aparece para a gente não mas ele não dá certo não parou nem para pensar olha só o que ele fez está vendo onde é que um cara que tem uma mira daquela uma precisão absurda daquela conseguiu dar tiro assim no vento porque o alvo estava caído no chão entendeu para vocês notarem que ele sem hack não é nada vamos de novo está vendo ele atira no vento se não tiver alvo se não tiver o hack mirando por ele ele fica atirando no vento errando tiro ele está lagado pronto galera é exatamente isso que eu queria mostrar este é o ladrão do madara para quem disse que não tem provas que ele é ladrão eu ainda vou fazer uma coisa legal eu vou mostrar um vídeo que é o do madara gravado pela tela do franga aqui esse é o vídeo do franga vejo sem eu falar aqui é para denunciar o Jux aquele cara aliquitado com a roupa do tronco esse aqui esse aqui é o madara já viu não vai nem comentar pronto esse é o Jux esse 03 é o Jux eu acho ladrão HS duplo é o 01 é o Jux HS duplo no NIF que é o famoso para usar esse dispositivo de kit mat nível 3 e o franga se fuder pronto vamos lá novo na minha perspectiva quando eu vi esse vídeo pela primeira vez uma coisa bem interessante que eu vi foi isso aqui o madara é essa bosta desse cara que está usando essa roupa de semáfora está vendo aqui exatamente aqui o madara troca de mira aqui saca só e aqui a configuração do madara ele está setado para alvos automático não só apenas aqueles que irão aparecer e sim naqueles que tem preferência que está mirando nele saca só olha isso galera ele trocou três vezes de mira olha a cabeça dele girando olha a cabecinha dele girando ele trocando de mira e ele insertou uma dosada nesse cara aqui que eu acho que era o Nive pela roupa que eu vi ali na roda da passada tu viu isso galera olha isso cara são ladrão se vocês quiserem deixar ele não serve deixe tá ligado mas não diga que não tinha prova que ele é ladrão não e derrubem logo eles antes que essa bosta de seu oficial vala alguma cura vala valha valha só está piorando vou ficar por aqui valeu seus putos e agradeço todos vocês os inscritos e desculpe por eu ter ficado sem tempo sem postar as minhas caçadas contra os hackers valeu